Hello gamers, eu sou o Kilo, eu sou o Joe, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. A gente vai continuar jogando Hogwarts Legacy, se você tá vendo no YouTube isso, eu faço gravação dos meus episódios ao vivo, tá? Então, chega mais! Chega, chega, chega mais! Chega mais! Bom, a gente tá procurando pelo túmulo, eu lembro de ter feito isso, mas... Preciso fazer aquela plataforma vir até aqui, mas... Eu já fui lá? Eu já fui aqui, irmão, você tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Manolito, Manolito, Manolito! Revelo! Revelo, meu filho! Revelo o que você tem para mim? O que você está pendurado? Parece instável. Hora de descer. É o melhor, irmão. É... Putz, que... Eu não faria se eu fosse você, irmão. Revelo! É, velho. Nossa, tem várias coisas aqui, irmão. Vou dar uma... Vamos escolher pelo menos aqui para pegar assim, ó. Que leves! Vou ter mais coisas aqui, ó. Irmão, nossa, eu sei que o nosso caminho é para lá, mas... Tem um caminho ali que se eu não for, eu vou ficar muito chateado. Minha mãe disse para vir por ali. Não, minha mãe disse não. Minha mãe... Minha mãe é... Minha mãe é doida. Minha mãe, minha mãe... Nossa... Só formos aqui e pai não tem medo, não, fi. O pai não tem medo, não. Mentira, o pai tem sim. Galera, a gente achou umas coisas novas, né? Duva, eu achei duva nova, melhor. que é melhor 33 que que é isso 36 e 30 ó essa aqui é melhor é que eu achei melhor roupa eu achei melhor eu tô com essa que é 43 essa aqui é com 31 pelo amor de Deus 38, 42, 43 eu acho que já tá bom né vamos pra lá então e eu acho que vai dar ruim galera revelho aqui incêndio opa que é dark souls, muitos anos de dark souls tá aqui ó muitos anos de dark souls cemão 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 não devem pegar esse carro obrigado Incendio Irmão Essa aqui A gente come Isso Vai morrer Incendio Sai fora, pelo amor de Deus Ó, peguei já aqui Incendio Ah, respeita o pai Potente alça Potente alta, né, mano? Potente alça, irmão Ops Revalho Ah 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 Ah. Isso parece ainda mais complicado. Deporta. Ah. Lomos. Ah. é isso aqui beleza putz achei uma luva melhor mano que isso eu achei umas coisas melhor aqui galera é se você puder deixar seu like comentar o que que você achou do vídeo mano eu já fico feliz aí beleza revelio o outro tá ali e aí e aí o depoço fazer isso girar a primeira plataforma só pode ser isso o e aí e aí e aí e aí Bom, como que eu vou fazer isso? Ah, tem outra aqui Ah, beleza Tem outra aqui Lumos Não entendi Ah, entendi Lumos Entendi, 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 galera Entendi Beleza, posso agora subir aqui, ó Isso, nossa O pai é o rei do puzzle Esquece, moleque O pai é o rei do puzzle O cara melhor que eu nos puzzles, moleque Não existe É pra nascer esse cara, irmão É pra nascer A sepultura da bruxa Lodgok disse que o elmo está no sarcófago dela Revele-o Dá uma roubadinha primeiro Um cinzal morto O resto do grupo deve ter fugido com o elmo O Lord Gok não O Lord Gok não Vou mostrar isso ao Lord Gok Deve ter algum tipo de mecanismo pra abrir essa porta Tem sim Vamos aí que tem Nossa, tá de noite já, hein Isso é bom, hein Aqui, ele aqui O Lord Gok O sarcófago foi saqueado Não encontrei o elmo, apenas um cinzal morto Maldição, chegamos tarde demais Precisamos encontrá-lo antes que o Hulk Wood possa usá-lo Para cair nas graças de Rembroke Eles têm um acampamento aqui perto Mas não posso ir com você Meus dias de luta ficaram para trás O irmãozinho duvido que você tô lutar Vou até lá agora Ótimo Não temos tempo a perder Encontre o elmo antes de o Hulk Wood Ou vamos perder nossa vantagem contra a Rembroke Ainda que ela seja pequena Só de pensar que aqueles ladrões miseráveis estão com a relíquia Mano, você vai fazer o Você vai fazer o Eu me cagar, né, irmão Vamos viajar para lá? Esse cara vai acabar comigo, galera Comenta aí, o que você tá achando dessa sériezinha de gameplay? É... Sua opinião é muito importante para o canal Seu comentário é muito importante Seu comentário é muito bem Muito bem Sua opinião é sempre É muito, muito bem Muito bem visto aqui no canal Sua opinião é importante para o canal Sua opinião Seu comentário Eu quero saber o que vocês acham Sua opinião é muito importante aqui no... Nunca decepciona Sua opinião é muito importante aqui para o canal, galera Então, o que eu mais peço para você é que você comenta, mano O que você achou O que você tá achando aqui do vídeo, mano E isso é uma opinião importante, galera A opinião de vocês é importante, mano A opinião de vocês é... É incrível, cara Eu só... A opinião de vocês é importante para mim, cara Lá estão eles Os cinzais Tende não facilitar demais, cara Já se cansou? Não Ajoelhe-se Você é tão fácil de ver quanto um erupente Vamos lá Vamos lá do céu Vai Vai morrer, seu trouxa O que você fez? O que você fez? O que você fez? Vamos terminar aqui como o santo? Quer mais? Ah... Que criança toda Ah... Incendio Olha só o que você fez Eu tenho mais coragem que você Eu tenho mais coragem que você Morrer, trouxa Morri Eu já tava no fim da vida Não tinha mais cura, galera Não tinha mais cura Não tinha mais cura Não tinha mais cura, velho Não tinha mais cura Que é mais cura Que é mais cura Mano, eu tô sem vida, velho. Como que eu vou recuperar a minha vida? Fugiu de vida, mano. Quem foi, moleque? Filha da mãe! 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 O que é isso? a filha da mãe cara tá difícil é difícil mas tá bom galera então não tá impossível mano tá difícil mas tá bom tá gostoso eu fiz tá bom mas tá gostoso né mano eu não tenho vida mas que é lida vai irmão O Cordeiro volta para o novo. Com o frango. Corte. Eu quero olhar pra cima. Ponto. Vê que lute. Com o frango. É só o que você fez. O que você acha da energia? Ai, filha da mãe. É expulso. Com o frango. É expulso. Um lampejo de inspiração. É expulso. Com o frigo É o pulso Ah não Filha da mãe, cara Filha da mãe Filha da mãe Filha da puta, mano Filha da mãe 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 vai sentindo mano é difícil galera E aí E aí Compringo Então nunca quer mais E aí 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 Certo Viciado aí mano Meu Deus do céu E aí Isso é O cara está viciado, meu Deus do Céu. Eu desviei. Me peguei. Cego. Já se cansou? Tem um pouco. Você só está ali. Puta. Ajoelhe. 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 Vai, irmão. Você vai morrer, irmão. As acrobacias não vão te salvar. É melhor você se morre. Ajoelhe. 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 simulations. Ajoelhe. E aí Com o frigo E aí E aí Filha da puta Só que você já tá morrendo, seu trouxa Correu Já fiz bloqueado, derrote estragos Trasgo 1 de 5 Meu Deus do céu, esse bicho foi difícil Pai do céu Onde tinha uma vida, irmão? Aqui, ó Vai fora Por céu, louco, irmão Onde tinha uma Tinha uma Uma vida ali, irmão Vai fora Onde tinha uma Tinha uma vida ali, irmão Ela Houve um Um Para E aí 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 He 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 E aí E cadê o E aí E isso aqui é Maldições imperdoáveis Felizmente Quero ser perdoado Todo mundo em alto Rodsfield treme de medo quando me vê chegando Cara, eu não tô achando onde tá Ah, deve tá pra cá Vi uma marquinha indo pra cá Reveio Deve tá aqui ó É isso Isso é pelo Hulk Vou observar a luz deixar os seus olhos Ixi, meu Deus do céu Com frigo Com frigo Com frigo Com frigo Com frigo Vocês vão reclamar Com frigo Com frigo Com frigo Moeitruzinho É isso Isso foi totalmente mediu Levioso E eu ainda Eduardo o ar com frango e o rei que ó o o o o o Incendio! Serápio! Accio! Sai fora, irmão! Que sacanagem, irmão! A primeira tá de sacanagem comigo, irmão. Você acha que ela tinha chance contra a minha pessoa? Pelo amor de Deus, né? Fala pra ela! Vou ver que é onde eu vou. Vou pra lá, né? Porque... Será que é seguro explorar esse lugar? Eu acho que é. Eu recuperei o elmo dos cinzaes. Muito bem! Isso vai impressionar o Emrock. O elmo é ainda mais brilhante do que eu imaginava. As gravuras, o contorno do perfil... Extraordinário. É maravilhoso, parece um elmo normal. Parece um elmo normal pra mim. Ah, você precisa ver além da aparência, entender seu significado. Para os duendes, isso é muito mais que um elmo. Os ladrões deveriam agradecer a você. Muitos duendes matariam por este elmo. Ah, então eu fico feliz em me livrar dele. Obrigado. Isso deve ganhar a confiança de Remrock. Levarei para ele imediatamente. Talvez o distraia de sua busca. Que busca? É só uma intuição. Você me impressionou, jovem. Fiz bem em confiar em você. E será que eu fiz bem em confiar em você? É melhor não contar a ninguém sobre o nosso acordo. Muitos não acreditarão que nossos objetivos estão alinhados. por favor. Vamos... Olá, meu bem. Quando der, será que você pode passar no Três Vassouras? Eu queria que me ajudasse com uma coisa. Como eu disse, a minha irmã Annie sente falta de Hogwarts e ela não tem sido a mesma Vou aceitar a sua promessa de visitá-la comigo Vou pra Feldcroft em breve, então espero você lá Fica full de Hogwarts Aliás, espero que esteja indo bem com a maldição de explosão Ainda é uma das minhas favoritas Agora que já assistiu a aula de criaturas Pedi para o Dick te ajudar a usar a sala E aprofundar seus estudos sobre isso Encontre-o lá quando puder Não tenho notícias do meu tio rolando há algum tempo e eu tô morrendo de preocupação Podemos nos encontrar no pátio? Levionso Reparo Experiarmos Incêndio Expelliarmos Eu não consigo fazer nada ali. Eu vou pegar logo os medos. 3 raçoras o irmão nossa eu vou ter que ir ali nossa irmão, por que você quer que eu vá tão longe assim? Vamos lá, mano Eu vou lá encontrar esse pivete aí Pirralho, trompadinho do caramba, mano Mano, o que esse moleque quer comigo, mano? O que ele quer que eu vá tão longe assim, chat? Esse moleque quer que eu vá tão longe assim não, mano Ó Não dá pra matar E aí, meus parça Tranquilazão Tranquilidade na quebrada, irmãos Tô correndo direto pro meu objetivo aqui Porque eu não sei o que tem lá pra me esperar, né? O que me espera lá do outro lado Tô em cima da montanha Já ferrou comigo Ah, meu Deus do céu Bora, não sei o que a gente vai encontrar lá, galera Não sei o que tem lá do outro lado Vamos pegar mais pedra da lua Vamos pegar mais pedra da lua Tem mais local aqui pra gente fazer viagem rápida Mano, tem gente aqui, ó Tem um camarada aqui Ninguém se importa comigo, hein, Hogsman Expelliado Desculpa, senhor Desculpa Desculpa, aí eu não queria matar o C, mano Eu também não queria deixar o C vivo, né? Não sei do que você é capaz, né, meu senhor Não sei do que o senhor é capaz Reveio Reparo Mano, é uma caverna, velho Mano, não acredito Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso Pode ser mesmo Reveio Não, tô de boa É, puzzle Deixar isso pra outro dia, né, galera? Deixar isso pra outro dia, né? Parece que é um pouco de dia, né? Reparo Uma luva Continuando pra nossa jornada, vai Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Bom, já temos as viagens Bom, já temos as viagens Não vai demorar até encontrar Nos outro repositório Está querendo morrer, né? Bom, já temos as viagens Tempo Deixar isso pra sim Deixar isso pra ver Vou te ver por aqui. Depulso. Compringo. 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 Essas pedras já viram dias melhores Revele-o Olá, tem alguma coisa à venda? Olá, não é todo dia que vejo alunos de Hogwarts por aqui durante o ano letivo Sou Priya Treadwell ao seu dispor Vendo uma variedade de artigos para a viagem O que a senhora tem para vender? Quer dar uma olhadinha? Eu prometo que você não vai se decepcionar Que bom que você veio aqui Revele-o Ah! 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 Revealho! 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 Protego! Revealho! 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 Você não comeu o guisado de cogumelos que a minha mãe fazia. Eles eram do tamanho de um pé de alface. Será uma prova de Merlin? A maioria dos duendes na minha família já trabalhou nas minas. Reparo. Você vai se arrepender de ter vindo. Expelliados. Não vou parar se é você, mulher. Não vou parar se é você. 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 Agora você pode entrar e sair de Feldcroft em um instante. Seguirem, queridas. Na minha opinião, não há reflexão suficiente. Revelio. Eu vou carregar. Eu não sei se sabe a porta, Truxo será. Eu não sei se é você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL